O fim de semana será de competição importante a nível nacional aqui no município de Mossoró. Por sinal, mais um calendário importante para o ginásio Pedro Cialini. Dessa vez, aquele equipamento esportivo recebe o Open Nacional de Karatê, protagonizado e organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. A estimativa é de que pelo menos 300 atletas karatecas estejam aqui em Mossoró buscando melhorar a sua pontuação no ranking nacional. E essa pontuação é muito importante, principalmente para aqueles que almejam, por exemplo, voltar a figurar na seleção brasileira de karatê. Em Mossoró, nós temos um belíssimo exemplo e que segue despontando entre os nomes do RN. É o caso do karateka Wilson Ribeiro, que certamente vai estar em disputa dentro do tatame, buscando melhorar a sua pontuação. Neste momento, de acordo com o ranking nacional, o Wilson alcança a quinta posição. Ou seja, conseguindo um bom resultado neste Open realizado em Mossoró, ele pode subir mais pontuações e, quem sabe, começar a carimbar e a pisar com o pé direito, já pensando na seleção brasileira. Além do karateka Wilson Ribeiro, que é Mossoróense, também teremos outros atletas do RN que brigam por essas vagas. Mas não apenas eles, claro. Também virão atletas do Rio de Janeiro, São Paulo e estados vizinhos para contemplar esse novo momento aqui em Mossoró. Mas vale ressaltar, além de uma competição dessa envergadura, que, por exemplo, já chegou a receber mais de 600 atletas, ver um Open Nacional de Karatê acontecendo em Mossoró, no ginásio Pedro Ciarlini, é a comprovação que a cidade pode receber muito mais esporte. E esporte a nível profissional e a nível amador. Melhor do que isso, pode entender, finalmente, que o esporte não é apenas uma ferramenta de transformação social, como também de transformação econômica, de transformação turística, impulsionando a vinda de outros atletas do país inteiro, melhorando, inclusive, um pouco da nossa visibilidade quanto região. É por isso que a gente sempre bate a tecla aqui. Esporte não é gasto. Esporte é investimento.